Espinélio. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes e bastante do zoom da máquina. Na imagem a nicóis descruzados, nós temos um alinhamento de grãos de espinélio na horizontal com cores bem escuras. O espinélio, um óxido de magnésio e alumínio, apresenta uma refletividade muito baixa, ao redor de 10% e forma esses grãos escuros. Ao longo desse alinhamento de grãos escuros, temos uma cor mais clara, que é a hematita, desmisturas de hematita e no resto da imagem, numa cor amarronzada, temos a magnetita. Portanto, trata-se de espinélio formado por ex solução em magnetita e o espinélio característicamente, então, se associa a esses minerais e tem essa cor bem escura. Então, parece ganga, não é possível reconhecê-lo. E cruzando os nicóis, nós temos esta situação aqui. Nós temos agora a magnetita bem escura. Quero lembrar que a magnetita é isótropa. A hematita ocorre em lamelas tão finas que assim não se consegue percebê-los. E o espinélio apresenta essas intensas reflexões internas em amarelo, depois em verde, em color, pode ser castanho e marrom. Então, essas reflexões internas são típicas do espinélio e a idiomorfia também é típica do espinélio. O espinélio normalmente forma octaedros, menos quando forma por ex solução, que é o caso aqui. Descruzando os nicóis, nós temos essa situação. Tirando o filtro azul, nós temos essa situação. Agora, podemos observar as finas lamelas de hematita, que acompanham este alinhamento de grãos de espinélio. E podemos ver também que o espinélio, tipicamente, está tendindo a uma forma melhor desenvolvida. Não se trata de octaedros. Não há nenhum octaedro aqui. Ou então, só com muita boa vontade, se vê um octaedro. Mas as lamelinhas brancas finas de hematita estão bem desenvolvidas. E a magnetita, claro, com os nicóis um pouco descruzados, não vai se apresentar completamente preta. Então, esse alinhamento de espinélio nos mostra bem as características do espinélio. Quando o espinélio ocorre isolado, como acessório em rocha ígnea, por exemplo, peridotito, quimberlito, basalto, xenólitos, nós vamos encontrar ele na forma de octaedros. Então, octaedros com reflexões internas em colores verdes, marrons ou castanhas, acabam sendo de espinélio. Neste caso aqui, nós temos então essa exolução de espinélio dentro de uma magnetita magmática. Ele apresenta-se então com essas características. Obrigado. Obrigado. Obrigado.